Música Eu não tô batendo foto não, tô filmando Tá filmando, cê é doido, né? Ai, meu cabelo, como cê tá oito É, Amanda, melhor é essa cara pra ir de mandronga Esse carro na mão Hum, cordão, olha como cê Então, não precisa passar naquela parte pra mim, né? Depois que foi isso aí Ô Ai, que desculpa Ai, ai, ai Eu sou a filha da África, meu irmão Que bombeiro, pessoal Vem aqui, Zé Cabezão Tá filmando, né? Ah, Amanda, aí, ó Ah, anda Ah, tá com foto Ah, tá com foto Obrigado, obrigado. 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 Vai Lala, vai para o pôde, olha lá a foto, olha para frente.